O projeto de artesanato do SEBRAE é um conjunto de ações que visa o desenvolvimento do setor no Estado. Ele tem como objetivo fomentar o empreendedorismo no artesanato, oferecendo soluções para os micro e pequenos negócios. Nós buscamos promover uma capacitação global desse artesão através de diagnósticos, consultorias, oficinas, ações de mercado, promovendo feiras e missões técnicas, gerando pontos de comercialização. O resultado de tudo isso é um artesão e o seu produto preparados para o mercado. O apoio do SEBRAE está ajudando muito o próprio profissional a ver de forma diferente o mercado, de forma diferente o seu trabalho. O SEBRAE foi o nosso divisor de águas. Quando existe essa parceria, o artesanato ganha muito mais força. Se você quiser saber mais informações sobre o artesanato de Santa Catarina, procure o SEBRAE.